O balelê, o balelê, o balelê Senta no colinho, senta Hoje tem parra, tem azaração Pode chamar as patricinhas pra ferver o caldeirão Hoje tem parra, tem fuzuê Pode chamar as piriguetes, vai rolar bunda lelê A galera agita com Leandro Araújo O balelê com Zé Linho e Ricardo A festa é open bar, a pegação vai ser geral Camarote lotado, azaração total Pagode, funk, reggae, sertanejo e tecneira Descendo até o chão, elas gostam da zoeira Quando acabar a festa, a gente vai tomar a saideira Lá no meu capofo Toda suada, vestidinho, apertadinho Essa gata quer me beijar louco Eu tô com a corda toda, eu tô com a coxa Vou te pegar gostoso do jeito que você gosta O balelê, o balelê, o balelê Senta no colinho, senta A festa é open bar, a pegação vai ser geral Camarote lotado, azaração total Pagode, funk, reggae, sertanejo e tecneira Descendo até o chão, elas gostam da zoeira Quando acabar a festa, a gente vai tomar a saideira Lá no meu capofo Toda suada, vestidinho, apertadinho Essa gata quer me beijar louco Eu tô com a corda toda, eu tô com a coxa Vou te pegar gostoso do jeito que você gosta O balelê, o balelê, o balelê Senta no colinho, senta O balelê, o balelê, o balelê Senta no colinho, senta O balelê, o balelê, o balelê Senta no colinho, senta O balelê, o balelê, o balelê Senta no colinho, senta O balelê Tchau, tchau.